A abertura estava prevista para o próximo dia 22, mas para continuar com esses ótimos índices de controle à doença, a Prefeitura decidiu prorrogar a proibição da entrada de turistas no município para mais 20 dias, contando do último dia 20, o último domingo. São Tomé das Letras é a única cidade no sul de Minas que não tem nenhum caso confirmado de contaminação. Está fechada desde o dia 17 de março. A Secretaria de Turismo espera fazer essa reabertura em três fases, dentre elas a segunda, que seria uma roda de treinamentos e um recadastramento do inventário turístico, e a terceira, a reabertura total das entradas da cidade para turistas. Por enquanto, apenas moradores podem entrar na cidade de São Tomé das Letras. Uma imagem de Gilmar Garcia, a do Lopes para o jornalismo da Alterosa.